No fim da década de 1950, o então presidente dos Estados Unidos fundou a ARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, que mais tarde, em 1972, se tornou a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, dedicada à pesquisa tecnológica para fins de defesa. Em 1958, uma das tecnologias criadas pela DARPA mudaria drasticamente o curso da história humana, a ARPANET, precursora da atual internet. Inicialmente composta por apenas 4 computadores, sendo um SDS Sigma 7, um SDS 90, um IBM 370-75 e um DEC PDP-10, a ARPANET enfrentou o desafio de estabelecer uma linguagem padrão de comunicação entre eles. Assim, foi criado o protocolo NCP, que facilitava a troca de informações e também tornava possível o uso remoto de computadores. No entanto, o NCP logo mostrou-se inadequado para suportar o crescimento da rede. Com o aumento para 29 computadores em 1972, e também já uma conexão transatlântica por satélite, o protocolo ponto-a-ponto NCP tornou-se inviável. Isso levou ao desenvolvimento do protocolo TCP-IP. O protocolo TCP-IP começou a ser desenvolvido em 1973, e em 1974, o Windsurf publicou um documento chamado Um Protocolo para Intercomunicação de Redes de Pacotes, que descrevia os detalhes do TCP-IP, que permite a comunicação eficiente entre um ou mais dispositivos na rede. Embora sua primeira versão tenha sido concebida em 1973, o TCP-IP só se tornou amplamente utilizado e oficializado como protocolo padrão em 1983, substituindo o NCP devido a sua eficiência superior. Este conjunto de protocolos, composto pelo TCP-IP, protocolo de controle de transmissão criado por Robert Kahn, e pelo IP protocolo da internet criado por Windsurf, possibilitou o crescimento exponencial da rede. Com o tempo, a Arpanet evoluiu para uma rede ligada de várias outras redes, incluindo a Milnet para uso militar, a NSFnet para universidades, a Usenet que antecedeu os fóruns de discussão, entre outras redes comerciais. Essa evolução culminou na necessidade de interconectar redes, ou em inglês, Interconnect Networking, o que deu origem ao termo Internetworking, que por abreviatura é Internet. Resumindo, a Arpanet, fruto dos esforços da DARPA lá em 1958, foi um embrião da internet, possibilitando inicialmente a conexão de computadores em uma rede, que posteriormente se dividiu em várias redes, levando à necessidade de interconexão entre elas, possibilitando o compartilhamento de informações em escala global. Essa transformação revolucionou a forma como interagimos, trabalhamos e nos comunicamos, moldando o mundo moderno em que vivemos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho